Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Pois é, aconteceu esta semana que eu fui parar ao hospital. Aqueles que seguem no Instagram sabem basicamente o que aconteceu. Para aqueles que não seguem, vai ser contado aqui, mas este episódio vai ser para chamar a atenção em relação aos bombeiros voluntários, mas também dar-vos aqui um ponto de visão de novos conteúdos que vão aparecer aqui no podcast Conversa e também dar-vos aqui um feedback daquilo que foi à Academia Política. Portanto, vamos começar pela minha entrada no hospital e vamos terminar com as novidades. Portanto, fico até ao final deste episódio para ver-vos quais são as novidades que vêm em caminho do podcast. Mas antes disso, deixar então aqui o feedback da Academia Política. Portanto, a Academia Política acabou, pelo menos esta versão, esta versão de início. Portanto, ela ficará disponível para compra para quem quiser ter, porque as aulas estão lá gravadas e o material também lá está. Portanto, está tudo disponível numa drive. Ora, foi de facto um sucesso. Era algo que eu não estava à espera de ter tão bons números, para ser muito honesto. Porque uma coisa é as pessoas consumirem um canal, é seguirem as redes sociais. Outra coisa é realmente apoiarem financeiramente um canal, um projeto. E, portanto, estou mais que feliz por isso. Portanto, quero agradecer imenso a todos aqueles que participaram. Foram mais de 200 inscrições e, portanto, foram atividades muito interessantes. Houve muito debate durante as aulas, em que haviam pessoas que acrescentavam outros pontos de vista, outras informações, e é isso que é bom. Ou seja, este, para mim, é o conceito de Academia. Ou seja, uma Academia não deve ser apenas o sítio onde o professor está ali e, portanto, despeja a matéria e mostra que sabe tudo e um par de botas. É onde os alunos, também, com as suas vivências, com os seus backgrounds, também são capazes de dar o seu contributo, trazer uma outra muda e evidência que é sempre bom. E, portanto, é bom para todos. E vou deixar o que vem a seguir da Academia Política para o fim do vídeo. Ou do episódio. Portanto, se tiveres a ouvir no Spotify. Se tiveres a ouvir na podcast, dá lá as 5 estrelas, subscreve no Spotify e subscreve. E deixa o like aqui no vídeo do YouTube. Ora, vocês sabem que existe uma coisa chamada cólica renal. E, ora, as cólicas renais são, para os homens, aquilo que é o comparativo a nível da intensidade de dor, semelhante aos partos que as mulheres têm. Ora, foi isso que me aconteceu. Devo dizer que foram dores horríveis, onde não é possível, de forma nenhuma, arranjar posição. Portanto, nem para um lado, nem para o outro, curvado para a frente, curvado para trás. Nada. Não há posição que alivie um pouco a dor. Ora, aquilo que se fez foi chamar, obviamente, os bombeiros. E, portanto, ligar para a linha de saúde 24. E, portanto, assim se foram acionados os bombeiros. E vieram os bombeiros voluntários do Seixal. Ora, apesar de, enfim, ser uma parte toda ela de sofrimento, aqueles que são os profissionais, aqueles que estão connosco, são, de facto, pessoas fulcrais naquilo que é, enfim, a nossa continuidade, aquilo que é o início do nosso processo de recuperação. E, portanto, tenho a agradecer imenso aos dois bombeiros que aqui estiveram, mas agradecer um em particular, até porque é o único que eu me recordo do nome, porque tinha o nome exposto na sua camisola, que é o bombeiro José Henriques. José Henriques, muito obrigado por toda a atenção. E há aqui uma questão. O José Henriques, quando estava na ambulância, disse, bem, eu vou ter que tratar bem, porque tu és youtuber, e, portanto, se eu não te tratar bem, vais falar mal de mim na internet. Ora, eu não sou aquele tipo de pessoa que vem para a internet falar mal dos outros. Haverão outras pessoas estúpidas para isso. Não é este o meu caso. E, portanto, quero antes aqui dar, elogiar, o bom trabalho que, norte a sul do país, muitos bombeiros voluntários o fazem. E, enfim, apesar de eu estar sem cabeça, apesar de eu estar ali, olhar para a estrada através das janelas da ambulância para verem em que parte é que estava, ver se demorava muito a chegar o hospital Garcia de Horta, Garcia de Horta, em Almada. Eu lia falando da questão de serem bombeiros voluntários, não terem os mesmos direitos que os outros, mas fazem praticamente o mesmo tipo de assistência. e, portanto, acho que é justo nós olharmos para os bombeiros voluntários, percebermos que eles estão na linha da frente e que, muitas vezes, não são tão reconhecidos quanto isso. E, portanto, ele falou, por exemplo, que não tinham sido vacinados, apesar de eles estarem em contato. Portanto, isto foi, eles chegaram a casa, eu tive por logo a máscara. E, portanto, há este tipo de coisas que é preciso nós entendermos. Ou seja, não são apenas os mesmos, não são apenas os enfermeiros, os auxiliares nos hospitais que estão na linha da frente. Há todo um caminho para as pessoas chegarem ao hospital e eu estive na ambulância com eles, ou estiveram ao pé de mim, não é possível. A ambulância é grande, mas não é assim tão grande quanto isso para se manter as distâncias de segurança e tudo mais, que são recomendadas, não é? Os tais dois metros, um metro e meio. Ora, este é o agradecimento que eu quero deixar. Portanto, teve a sua piada. Portanto, a preocupação logo foi de febre e as dores enormes. Eu já não estava a aguentar. Portanto, eu acho que o meu raciocínio já não estava a ir tão bem quanto isso. E, portanto, depois da triagem, voltaram-me a querer medir a febre e eu disse, pai, eu tive 36 graus, ok? Portanto, não tenho febre. Levia-me apenas a dor. Portanto, lá tiveram que pôr-me aqui um acesso na mão e passado 10, 15 minutos o medicamento soro começou a fazer efeito. Ora, é isto que é importante nós dizermos. É muito fácil nós criticarmos os profissionais de saúde. É muito fácil nós criticarmos os hospitais e tudo mais. Eu acho que tem que haver, por vezes, também uma boa vontade e percebermos que, às vezes, ali os profissionais estão no seu limite. Confesso. Ouço muita gente falar mal do Garcia de Horta. Foi ao hospital onde eu nasci, ao hospital onde eu sempre fui, que já tive esperado 3, 4 horas por algumas urgências, é verdade, mas é daqueles hospitais que se vê que as pessoas fazem o melhor que podem, o melhor que conseguem despachar o mais rapidamente possível. Portanto, nesta componente toda dizer que só os hospitais privados é que são bons, só os hospitais privados é que despacham serviço e se são eficazes, não é bem assim. Portanto, despacham-me mais rápido porque haverão menos utentes, porque existem menos pessoas com capacidades para pagarem seguro-saúde ou pagar as consultas nos hospitais privados. Portanto, é isto que nós temos que, por vezes, também ter em questão, ter em análise a tudo isso. Eu já fui, já estive hospitalizado, quer no público, quer no privado, portanto, não me queixo de nenhum dos dois. A carteira, por vezes, é que pode dizer o contrário. Mas é isto, portanto, neste momento estou com um tratamento que vou ter que fazer durante um mês, porque, possivelmente, pode ser uma pedra no rim. Mas pronto, de resto, quero agradecer a todos aqueles que, eu publicando uma story, fizeram questão de me desejar as melhores e ficaram preocupados também. E era no dia que eu ia gravar episódio sobre a questão do voto para os 16 anos, como a Nancy Pelosi quer fazer nos Estados Unidos da América. Enfim, esse episódio vai chegar e, portanto, vamos poder falar um pouco mais sobre isso. Queria-vos dar aqui este feedback, até porque já não estou a conseguir gravar com a mesma cadência que vos habituei há alguns tempos atrás, mas a questão é que tenho que perceber o seguinte, que é eleições autárquicas. Estão a vir cada vez mais candidatos. Estou com mais trabalho de analisar candidaturas, de preparar candidaturas. E, portanto, os objetivos são para serem alcançados. E, portanto, há eleições para ganhar. Nunca falhei um objetivo de eleição. Portanto, é continuar nesse trabalho que desempenho desde os 8 anos. Portanto, as eleições são algo que eu gosto imenso e gosto de ganhar eleições. Ora, o que é que eu tenho, então, para vos dizer de novidades para conteúdo? Ora, vai haver, então, uma academia política especial, autárquicas, portanto, onde vamos estudar e vão aprender aquilo que são as competências do Presidente de Câmara, do Presidente da Junta, de um deputado da Assembleia Municipal, de um vereador, daquilo que também podem ser iniciativas dos próprios munícipes, como, por exemplo, como fazer uma petição, etc, etc. Portanto, isso é muito importante de serem dados porque nós sabemos que temos um problema na estrada e o Presidente da Junta empurra para o Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara empurra para o Presidente da Junta e voltamos ao Presidente da Câmara e, depois, afinal, já a culpa é do António Costa. Portanto, é muito fácil atirarmos as coisas para o Governo Central, por assim dizer. Ora, é isso que vamos fazer, é isso que vamos também perceber. Eu tenho gostado de receber imensas mensagens de candidatos da Iniciativa Liberal, do PS, do PSD, do Chega, do PAN, até do PAN, para que venham ao podcast, do CDS também, venham ao podcast apresentar as suas ideias e, portanto, como vocês devem entender, há uma certa narrativa que é preciso ser criada porque, lá está, é impossível eu conseguir cobrir os mais de 300 conselhos que nós temos, 310 conselhos, e, portanto, cobrir-los a todos. Agora, imaginem isto quando temos todos os partidos, mais aqueles que são os partidos pequenos, mais aqueles que ainda são os movimentos civis, dos movimentos de cidadãos, e se tornava-se muito complicado de eu conseguir fazer isso. Ora, mas como houve muitas mensagens nesse sentido, aquilo que eu vou propor, e já foi criado no próprio Instagram, por isso é que eu digo, sigam no Instagram, para terem até acesso a toda a informação, tanto de mão, é a rubrica Eu é que sou o presente da junta. Ou seja, aqueles que são candidatos e que querem dar a conhecer o seu sua candidatura, o seu programa e tudo mais, podem fazê-lo enviando mensagem para o Podcast Conversa, que é através do Facebook ou do Instagram, a dizerem que têm essa vontade. Vamos arranjar um tempo para tal, mas as perguntas são o que as faço. Portanto, não há perguntas combinadas, não há perguntas encomendadas, portanto, mesmo que sejam meus amigos pessoais, vocês sabem que eu quando faço as perguntas são aquelas perguntas mordazes que vocês viram nas legislativas. E, portanto, será assim o fechar de um ciclo daquilo que toca às eleições, porque eleições europeias, fiz episódios e consegui ter aqui alguns candidatos, cabeças de lista até, legislativas, mesma coisa, presenciais também tivemos aqui candidatos, e, portanto, fecha-se agora aqui esse ciclo com as autárquicas. Mas, antes disso, ainda vai haver um episódio que juntei, estou a juntar, vários jovens de várias cores políticas, de vários pontos do país, para se fazer um debate sobre aquilo que são as autárquicas e os jovens. Ou seja, como é que um jovem entra no mundo autárquico, como é que o seu partido, em particular, está a desenvolver as campanhas para a juventude, qual é que é a flexibilidade que aquele partido tem para apresentar a criatura aos jovens, etc., etc. Ou seja, não vai haver debate, ou seja, não há um confronto, porque eu não vou pôr duas pessoas de Lisboa, ou duas pessoas do Porto, ou duas pessoas do Seixal, por exemplo, porque não me interessa que seja uma competição para o debate, mas sim que haja aqui um partilhar de conhecimento, um partilhar de ideias, de visões sobre aquilo que é ser jovem autárquico. Portanto, é isto que se pretende, é isto também que este podcast, enfim, eu comecei isto quando tinha 21 anos, já tenho 25, caminho dos 26, mas, obviamente, aqui a juventude está sempre presente, e, portanto, a juventude tem sempre aqui um toque especial neste podcast, até porque 80%, neste momento já há menos, 70% do público continua a ser pessoal dos 18 aos 24, e assim já o era desde o início, agora ainda mais, a questão é que aqueles que eram jovens com 24 anos já não têm 24 anos, já estão perto dos 30 alguns, aqueles que também eram, aqueles jovens, uma percentagem mais do pessoal dos 14 aos 17, já muitos entraram nos 18 anos e já estão até na casa dos 20, portanto, o público do podcast vai evoluindo, vai fazendo tudo isto, portanto, esta ideia que eu tive de fazer o, eu bem que sou o Presidente da Junta, acho que vai ser interessante, até porque estamos, para todos os efeitos, com a pandemia, apesar de sexta-feira o Estado de Minas Gerais já não ser, não ser renovado, mas continuamos com o Estado de Calamidade, vai ser necessário fazer uma forte aposta nas redes sociais para que os partidos possam fazer sua propaganda, porque certamente que não serão feitas as mesmas arruadas, as mesmas ações de rua, e portanto, a internet vai ser fulcral neste tipo de coisa, e nós vimos já em algumas eleições no ano passado, e já neste ano também, em como aqueles cadastros que não estão nas redes, acabam por não conseguir fazer a campanha, e nós vimos, por exemplo, o próprio Gonçalo da Câmara que ele ia avançar para a criatura Presidente da República, ele acabou por desistir porque dizia que só tinha mil e tal amigos, ou um caso assim de género no Facebook. Ora, uma coisa é ser um perfil pessoal, outra coisa é uma página de campanha, são coisas totalmente diferentes, públicos diferentes, objetivos diferentes, e portanto, mas isso será algo que vocês poderão aprender também na Academia Política Especial das Autárguas, que ficará para breve, preparar aqui os módulos, preparar aqui as matérias, para que vocês possam então ver isto, e poderem também aprender, caso vocês sejam cuidados para autárguas, quer sejam apenas uns simples curiosos, por assim dizer, que querem saber como é que se podem defender mais em relação deste mundo, dos políticos, que nos mentem com todos os dentes, e que, enfim, querem sempre fazer um passa-culpas, para, no fim, não fazerem quase nada naquilo que toca à sua autarquia. Portanto, é isto, esquerda e direita são bem-vindos para cá, e portanto, já sabem, como disse o Vasco Semedo, Deus perdoa o Cláudio não. Portanto, olha, é isto que eu tenho para vocês, já para não falar de que há um novo projeto que criei, que é o PolitiTank, um podcast, também temos um podcast, sim, mas sim, um Think Tank de política nacional e internacional, temos um podcast que é o Gabinete de Crise, já gravámos um episódio, já fizemos a leitura do manifesto, também, e podes seguir o PolitiTank no Instagram, no Facebook, também, no Spotify, é o podcast que será para breve, no YouTube, já lá está também, portanto, somos um conjunto de jovens adultos que vamos discutir política, vamos produzir conteúdo em relação a isso, portanto, já sabes, PolitiTank e Gabinete de Crise para ouvires, para juntares também, eu, num outro registro, não muito diferente deste, mas pronto, vocês percebem que as coisas acabam por ser sempre um pouco diferentes, e portanto, quero-vos agradecer imenso por toda a companhia, todo o envolvimento que se faz, porque é isso que eu também gosto de fazer, ou seja, estar em permanente comunicação convosco, em dar-vos conteúdo novo, em inovar, isto vai ser a primeira coisa que vai ser criada pela primeira vez em Portugal, ou seja, nunca ninguém fez isto nos podcasts em Portugal, portanto, acho que é fantástico de estarmos nisto, portanto, isto é uma caminhada desde 2017, não diria que se conseguias fazer isto, se me perguntasse isto em 2017, eu diria que não, que não seria possível, mas a verdade é que tem sido um caminho, tem sido um caminho bastante trabalhoso, mas que tudo quanto é trabalhoso, também dá os seus frutos, e portanto, eu quero agradecer imenso a vocês, vocês são realmente a razão de ser deste podcast, e obrigado por estarem deste lado, estarem também aqui comigo, quem sabe, um dia quando a pandemia levantar, não marquemos um encontro todos juntos, e possamos conversar um bocadinho, mais cara a cara, para podermos então discutir outras questões de política e etc, que eu acho que certamente será uma coisa interessante, porque lá está, uma coisa é estarmos aqui nestes episódios, outra coisa é estarmos realmente uns ao pé dos outros, e portanto, tenho-vos a agradecer imenso, e portanto, despeço-me assim, o próximo episódio será possivelmente, se não se intermeter algo pelo mês, será sobre a questão do voto jovem, e portanto, obrigado uma vez mais por estarem nas redes sociais, e como eu digo, vocês sabem então mais que decor, até lá, tenham boas conversas.